Olha aqui ó, Casa Normandia, fundada em 12 de nove de 63, portanto faça as contas aí na sua calculadora mental, tá completando 30 anos e 93. Legal, né? E você conhece a Casa Normandia tradicional aqui em São Paulo, dá uma geral, Sidney. Eles trabalham com material escolar de toda espécie. Do jardim da infância até a área técnica você encontra por aqui. Tem material pra engenharia, pra universidade, né, em geral, é claro, né? E também pros pequenininhos que vão voltar a aula agora, tá? Então se seus filhos vão voltar a aula, tá chegando aí, você precisa comprar aquele material básico, principalmente, já. Ah, porque o preço aqui tá muito bom na Casa Normandia. Quer ver, ó? Lápis de cera. Essa caixinha aqui, ó, tem... a caixinha pequena tem 12 lápis de cera pra desenho. Preço, 10 mil cruzeiros a caixinha. Tá baratão, hein? 10 mil cruzeiros a caixinha aqui, caneta quilométrica, 1.200 a caneta. Baratão também, 1.200 cruzeiros. Você vem aqui, compra um montão que os pequenininhos vão precisar. Lápis de cortar aqui, ó, tchan, 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 tchan. Essa caixa aqui com 12 lápis coloridos, 21 mil cruzeiros. 21 mil cruzeiros. O que mais? O que mais? Papel sulfite. Que a criançada vai precisar pra rabiscar, fazer aquela meleca toda. Esse pacote aqui de papel sulfite vem 100 folhas. 15 mil cruzeiros, ó. O pacote com 100 folhas de papel sulfite. E, fora isso, ó, caderno de todo tipo. Aqui, ó, guache. Tinta guache. Essa caixinha com 6 folhas saindo por 30 mil cruzeiros. Guache não tóxico, ideal pra criançadinha. Que, além de pintar o papel, pinta o cabelo, pinta o nariz, pinta a boca, tá? E vem aqui, ó, compra cadernos. Aquele lance, ó, eles vendem um espiral pra você comprar um caderno, dois cadernos e transformar em um só. Legal, né? Casa Normandia. Domingo eles não vão abrir, mas são te atendendo durante a semana. Promoção até sábado, dia 6. Avenida Paulista, 1015, Rua Santa Efigênia, 194, no centro. O telefone é o 229-7766. Tá precisando de material escolar? Para os pequenininhos e para os grandões? Vem pra cá, Casa Normandia, só pra corregir. Avenida Paulista, 1015. Falei isso? Então tá, tá falado. Não perca, Casa Normandia.